Salve, salve minha galera do canal Zedrone, estamos aqui hoje pessoal fazendo um takezinho na beira da praia, fazer uns treinos, teste, ver se a gente tá conseguindo fazer aí legal os procedimentos com o drone, que já vai entrando aqui devagarzinho com ele, ventando muito, o que nos torna uma dificuldade, então a gente, a maciota vai levando o equipamento, lógico, com todo o cuidado, fazendo esse vídeo pra vocês aqui só pra mostrar de forma recreativa que você pode ter um drone, fazer suas brincadeiras, e é isso aí, você que tá chegando no canal deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo, Zedrone agradece aí seu apoio, sua força, pessoal pessoal, a gente já vai dando zigue-zague nessa cabana, vai com toda a atenção, cuidado, opa, opa, vamos voltar aqui, tentando muito galera, então a gente tem que tomar o cuidado, eu tô vendo uma, essa que eu posso vazar com o drone e subindo ele, e a gente vai avaliar, vamos lá, eu consigo, eu acho que eu consigo, fazer um take aqui pra vocês, ó, ventando bastante aqui, opa, ela realmente tava entrando muito, opa, a gente tem esse asante, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, um take, a gente vai dar uma virada no gimbal, vamos fazer o retorno aqui, será que a gente consegue, retornar com ele, vamos lá, hein, com toda a atenção, todo o cuidado, todo o cuidado, tá galera, a gente vai descer o drone, aqui ó, vamos descer com ele, na manhã do gato, foi, beleza galera, deixa seu like, compartilha e comente, fazer outro zigue-zague aqui, sabadão de voo treino, no canal do zedrone, a gente vai explorando aqui ó, a manhã do nosso drone não tem sensor de obstáculo, então a gente tem que ter uma acertabilidade pra manuseá-lo, vamos voltar, vamos seguindo, vamos seguindo, hein, opa, tentou, voltou, segurou, a dificuldade gente, é mais o vento, a gente consegue superar esse obstáculo do vento, o drone também dá uma certa segurança, voltou e foi, vamos de novo aqui, foi, 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 vou mandar meu, um abraço aí pros meus alunos, da primeira turma do curso piloto de drone, o desafio tá lançado, dois alunos nossos já adquiriram seus respectivos aparelhos, suas aeronaves, eu já vou deixar aqui esse vídeo, uma forma de incentivá-los a fazer esse desafio com seus equipamentos, já estão habilitados, treinados, beleza? Valeu galera, vamos dar um rasante aqui agora na praia, vou mostrar aqui pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.